O fechamento dos hospitais de campanha indicam para nós que nós estamos num caminho correto para o combate à doença. E a nova informação é de que as síndromes respiratórias ou melhor, as síndromes gripais síndromes gripais também estariam diminuindo. O que seriam essas síndromes gripais? Aqui está ela, Indira Gomes. Vai trazer informações para nós no Jornal do Piauí. Indira. Olha, Joelson, segundo o levantamento feito em toda a rede pública e toda a rede privada de Teresina, nas sete semanas houve uma redução. É a primeira vez, são sete semanas consecutivas com redução do volume de atendimento de síndromes gripais. Entre a 26ª e a 33ª semana, essa redução foi de 41%. Nós estamos agora na 34ª semana dessa contagem. Houve uma redução também no volume de atendimentos do SAMU. Entre a primeira quinzena de julho, comparada à primeira semana de agosto, essa redução aí de agosto em relação a julho, foi de 34%. Vamos ouvir então o que disse a enfermeira Tânia Furtado. O SAMU Teresina teve uma queda de 34% no número de chamados para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Apesar da queda no número de atendimentos no mês de agosto, quando comparados ao mês de julho, o vírus ainda persiste em nosso meio. Dessa forma, é fundamental que nós continuemos com as medidas de proteção e prevenção dessa doença, mantendo as medidas de higiene pessoal e respeitando o isolamento social determinado pelas autoridades locais, evitando, por exemplo, aglomerações e usando a máscara. Dessa forma, em breve poderemos estar juntos fisicamente com segurança, impedindo assim o avanço do coronavírus em nossa cidade. Bom, a enfermeira Tânia Furtado se referiu aí à redução do volume de atendimentos do SAMU em casos de Covid-19. E aí eu passo esse questionamento agora ao infectologista Kelsen Olari, que está aqui com a gente, sobre a diferença entre síndromes gripais, a que a gente se referiu agora há pouco, e Covid-19. Boa tarde, doutor Kelsen. Isso é a mesma coisa? Toda síndrome gripal é uma Covid ou toda Covid é síndrome gripal? Bom, síndrome gripal é qualquer quadro respiratório agudo que pode ser causado por uma grande variedade de agentes infecciosos, principalmente virais, e que atualmente, na sua maioria, a síndrome gripal é causada pela Covid-19. Então, toda Covid-19 é uma síndrome gripal, mas nem toda síndrome gripal é a Covid-19. E lembrar que a síndrome gripal se caracteriza por febre, calafrios, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça. Esses sintomas podem vir todos ou podem vir alguns e outros não. Inclusive, na Covid-19, nem sempre a febre está presente e, muitas vezes, mais do que os sintomas respiratórios, na Covid-19 podem predominar os sintomas gastrointestinais, como a diarreia. A gente está vendo uma redução do número de atendimento de síndrome gripal e também do número de atendimento de Covid-19. Isso pode gerar um relaxamento na população e a gente vir a ter um novo aumento no número de casos? Isso, isso, isso. Essa preocupação existe. É muito interessante e é bom que nós tenhamos observado, ao longo das últimas semanas, a diminuição do número de casos de síndrome gripal, o número de óbitos que também reduziram, nas últimas cinco semanas, em torno de 50% a média semanal e também a necessidade de ocupação de leitos da UTI. Então, todas essas, esses bons indicadores, ao lado de outros, esses indicadores permitiram que a reabertura econômica fosse continuada. Então, abriram comércios, shoppings, ontem abriram bares e restaurantes, a partir de hoje estarão possíveis de abrir as academias, desde que cumpra os requisitos do protocolo, mas a gente tem que considerar que a pandemia não acabou, a pandemia persiste e provavelmente ela vai durar até que chegue a vacina, isso para o fim do ano ou só para o ano que vem. Então, é importante que as pessoas continuem adotando as medidas de prevenção, o importante é as medidas higiênicas de lavagem das mãos, uso de máscara, as medidas de higiene social, as pessoas não estão autorizadas a sair de casa por qualquer razão, elas devem permanecer em casa a maior parte do tempo, sair somente quando for indispensável. Já observamos em várias cidades, capitais brasileiras, novos picos depois da reabertura das atividades, inclusive retrocedendo a abertura, voltando a fechar algumas atividades. E também a gente tem acompanhado nos noticiários que várias capitais e cidades europeias estão tendo novos aumentos e isso principalmente entre os jovens. Então, a gente tem que chamar atenção que a pandemia não acabou, as medidas de prevenção têm que serem mantidas e nós temos que esperar até a vacina para podermos ter tranquilidade completa. A gente viu agora há pouco uma reportagem sobre o fechamento do hospital de campanha que estava instalado no Verdão, embora a gente saiba que os outros hospitais de campanha continuam a funcionar e continua também o atendimento, embora com uma redução do número de leitos ocupados. Isso pode gerar um efeito psicológico na população de achar que está tudo bem, que o vírus acabou, que está sob controle e ter um novo surto? Sim, esse risco, como a gente falou, existe. Se as medidas de distanciamento social, as medidas preventivas não persistirem, a gente certamente poderá ter uma nova onda da epidêmica da Covid-19. Então, a gente agradece ao doutor Kelsen Lali, infectologista, lembrando aí, Joelson, que as boas notícias precisam sim ser comemoradas, mas com cautela. A gente deve continuar a manter o distanciamento social, o uso de máscara e toda a medida de prevenção à transmissão da Covid-19. Joelson. Muito obrigado, Indira. Muito obrigado, Indira Gomes. Está aí toda a cautela, a prudência necessário. Aí a questão é bastante clara, né? Você tem um decreto do Poder Público Municipal que estabelece as aberturas e a regra para ser seguida nessa abertura. Basta seguir essa regra. Tem que ter uso de máscara? Uso de máscara. Então, vamos todo mundo usar máscara? Vamos para o restaurante. para o restaurante. Qual é a regra? Distanciamento, álcool, lavar as mãos, não tem cardápio, recebe no celular e vai tomando todas as precauções que precisa tomar. É muito importante que a gente volte às atividades, como estamos voltando, obedecendo a tudo aquilo que está sendo determinado por esses protocolos elaborados pelos estudiosos. É isso aí. E assim vamos voltando. Então, vamos lá.